Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida de muitas pessoas, afinal qual é o score mínimo para você conseguir um cartão de crédito? A gente sabe que a maioria das empresas hoje avalia essa questão do score e eu vou explicar um pouquinho para vocês referente o assunto nesse vídeo, tá pessoal? Muitas pessoas vivem tentando a aprovação de algum banco ou até de um empréstimo e nunca consegue e isso é algo que é rotineiro na vida de algumas pessoas, às vezes você pensa, só eu que não consigo, não muitas pessoas às vezes acabam não conseguindo, mas por quê? Porque não é levado apenas em consideração o score, mas sim outras variáveis também e hoje cada banco tem a sua forma de fazer análise de crédito, então por isso acaba sendo algo muito incerto, tanto que às vezes quando eu faço vídeos aqui no canal falando sobre os cartões de crédito que aprovam com facilidade, eu sempre alerto as pessoas, eu falo, ó, esses cartões aprovam com facilidade, mas vale lembrar que não é regra, porque a gente sabe que essa questão de análise de crédito é realmente algo muito incerto, é algo que é muito variável, tá pessoal? Então assim, uma das principais avaliações é a questão do score, que em muitos bancos não é nem avaliada, que não é assim um dos principais pontos, tá pessoal? Mas é importante a gente entender qual que é esse score mínimo pra você conseguir um cartão de crédito, tá? Por meio da pontuação do score, só pra vocês entenderem, é possível determinar se o consumidor tem mais facilidades ou não na aprovação de crédito, que é devido a análises feitas pelos órgãos de proteção ao crédito, como por exemplo, o próprio Serasa, tá pessoal? Segundo o Serasa, diversos pontos são avaliados, tá? No comportamento do consumidor para se definir esse score, então assim, até o próprio score já leva em consideração vários pontos pra você ter ali a sua pontuação, tá? Como por exemplo, a responsabilidade do cidadão com o pagamento de contas, histórico de dívidas também, a quantidade de crédito que você já tem contratado também, até a quantidade de vezes que foi pedido crédito, tá? Então assim, até uma coisa que eu sempre alerto as pessoas, não saiam por ali solicitando um milhão de cartões de crédito, porque eles podem pensar que você está desesperado, então assim, o seu score vai cair lá embaixo e diminui cada vez mais as chances de você conseguir um cartão de crédito, então é necessário sim ter alguns cuidados na hora de solicitar, tá? Afinal, qual que é o score mínimo então pra ter um cartão de crédito, tá? Esta é uma dúvida muito frequente das pessoas, inclusive muitas pessoas vêm me questionar aqui no canal também, tá? E além da pontuação do score do crédito, os bancos e financeiras, como eu já falei pra vocês, possuem a sua própria análise de crédito, avaliando e levando em consideração também outros pontos, então assim, não quer dizer que esse seja um ponto principal, inclusive pessoas com score baixo também conseguem alguns cartões de crédito, então realmente é algo que é avaliado conforme o histórico também de relacionamento com o banco e outras variáveis também, tá? No caso do cartão de crédito, é preciso entender que não existe uma pontuação mínima, tá? Então assim, vocês podem ficar tranquilos que não existe uma pontuação ali mínima pra conseguir o cartão de crédito, tá? Então assim, o que que vai levar em consideração são muitas outras variáveis e a gente sabe que é sim possível ter um cartão de crédito mesmo tendo um score baixo, inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto e muitas pessoas relatam ter conseguido um cartão de crédito até estando negativado, então é pra vocês entenderem que o score sim é importante, a gente tem que tentar manter ele numa pontuação legal, mas não é uma coisa, a coisa mais importante nesse negócio de análise de crédito, então assim, é legal a gente manter, né? Mas claro, não é o que é mais importante, tá? O que que é levado em consideração geralmente na hora de, da análise de crédito? A renda mensal, você ter um emprego fixo, isso acaba ajudando bastante, dinheiro investido, os bens que você possui em seu nome, como por exemplo, carro, casa também, e às vezes até o relacionamento prévio que você tem ali com o banco ou com a instituição. Eu até sempre falo pras pessoas, ô, poxa, não consegui um cartão de crédito, então o que que eu devo fazer? Eu já tentei em várias instituições. Primeiro você vai ter que esperar um pouco, porque quando você fica solicitando demais, isso também não é positivo, como eu já falei pra vocês, mas você pode escolher um banco e criar uma relação de confiança, inclusive como por exemplo, Santander SX, que é um cartão que aprova até pessoas negativadas, já teve vários relatos. Você pode, mesmo que você não tenha sido aprovado, você pode abrir uma conta, aí você vai fazendo, por exemplo, a portabilidade de salário, vai utilizando essa conta pra guardar dinheiro, pra fazer pagamentos de contas, boletos e tudo mais, que com isso você vai criar essa relação de confiança e com o tempo você pode conseguir, então, o tão sonhado cartão de crédito. E é isso, pessoal, não tem muito segredo, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado e que eu tenha sanado essa dúvida de vocês. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo, tchauzinho!